O Super Proficie tem mais de 70 personagens no currículo. Mas o Feio, fazer cosplay é muito fácil. O Super-Homem já ensinou. Você entra na cabine telefônica, gira e vai. Tá pronto. Ai, Prandas, olha o VT e aprende, vai. Tá bom. A Thais viu que é uma das cosplayers mais famosas do Brasil. Mora no Rio de Janeiro e tá aqui em São Paulo pra Comic Con Experience. E a gente vai acompanhar um pouquinho da preparação dela. Estamos aqui nos bastidores do quarto do hotel. Tudo bom, Thais? Tudo bom. Mais de 70 personagens, né? Como que você guarda esse acervo? É quase um guarda-roupa de drag, né? É quase isso. É bem por aí. Em duas caixas só cheias de peruca, por exemplo. As mulheres são representadas sempre de uma forma absurdamente idealizada. Tipo Barbie, né? É. Mais absurdas que Barbie, às vezes, né? Os peitos da Lara Croft, como eram gigantes no início, esse tipo de coisa, a gente resolve com macetes, né? Põe o enchimento, põe uma cinta pra afinar a cintura. Então a gente tenta aproximar o shape da gente ao shape do personagem. Então, personagens japonesas, principalmente, que são muito magrinhas, que têm as perninhas bem finizas. Eu acho que o contorno em si não vai ficar legal, sabe? Às vezes, eu desisto de fazer por causa disso. Qual foi o lugar mais legal que o cosplay te levou? O Japão, que foi a primeira grande viagem que eu fiz. Em Londres, México, Argentina. E os cosplayers do lugar trazem presentinhos. No México, a gente ganha muita tequila. Você já desfilou em escola de samba por causa do cosplay? Um ano que tinha uma escola de samba que tava fazendo uma homenagem aos 100 anos da imigração japonesa no Brasil. A gente desfilou no carro alegórico, lá no alto, assim, de destaque. Sambou muito? Sambar eu não sabia que eu não sei sambar. Mas a gente pulou bastante. Eu acho que a Thaís, que é super pró, deu uma dica pra gente de como posar bem pra foto. Ela que faz isso também. O truque é você olhar as suas fotos e ver como é que você sai melhor. E guardar aquela posição na sua cabeça. Então, eu sempre tento dar uma giradinha no corpo, sabendo. Às vezes, você lembra e a foto sai legal. Parece que o Natal chegou antes pros fãs de jogos de lutinha. Do nada, a Capcom anuncia o Street Fighter V, que sai pra computador e Playstation 4. Vamos ver o trailer? Vamos lá, Fê. Ó, de cara a gente já sabe aí que vai ter o Ryu, que é um dos caras mais clássicos da série. Tá presente desde o primeiro Street Fighter. Mas também a Chun-Li, que apareceu primeiro no Street Fighter 2. É uma das musas dos videogames. O que você achou do visual dela? Eu adoro a Chun-Li, adoro de paixão. Só que tem um problema. Eu achei que ela tá, assim, muito pronta pra ser rainha de escola de samba. Tá com umas pernas gigantes. Você acha que isso confere mais realidade? Ela tá com pernas de hidrogel? Talvez, talvez. Vai entender o que se passa na cabeça dos produtores japoneses. Mas uma outra novidade que a gente pode ver do Street Fighter V, Fê, é que eles têm cenários mais interativos. Você vai ver aí que a Chun-Li uma hora dá um golpe no Ryu e a parede quebra. Eles vão pra outro cenário. E mais uma polêmica também é que o Street Fighter V parece que não vai sair pro Xbox One. É só o Play 4 e PC. É, só que aparentemente a Capcom já prometeu em outras oportunidades exclusividade e depois a coisa mudou, né? Então a gente tem que ficar ligado porque vai saber. Por enquanto é só o PlayStation 4 e PC. Mas no futuro, o futuro ao deus dos games pertence. E falando de futuro, a gente ainda não sabe quando o jogo sai. Será que ele vem em 2015 pra bater de frente aí com o Mortal Kombat, Fê, reviver essa rivalidade? Seria uma boa briga. Semana que vem o Power Up é ao vivo. É, dia 18 a gente se encontra às 8 da noite pra conferir quais foram os melhores jogos de 2014 eleitos pela redação do All Jogos. Mas a gente também quer saber a sua opinião. manda pra gente um vídeo lindo gravado na horizontal com sua árvore de Natal ao fundo dizendo qual que é pra você o melhor jogo do ano e por quê. É, manda pro WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, tá? Mas manda um vídeo bem bonito, caprichado, que você vai parecer ao vivão aqui. Brasil inteiro, o mundo vai ver. Eu vou mandar também. Mas você já votou. Não, mas deixa eu mandar o meu, pô. Não, mas você já votou. Você tá roubando. Não vale. Não, mas você já votou.